Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Certa vez, Bancaraya, o irmão de Nityananda, estava supervisionando o cultivo de algumas terras. Era uma grande propriedade com cerca de 5 ou 10 hectares de terra cultivada, com muitas ervas daninhas. Alguns trabalhadores estavam empenhados em arrancar as ervas daninhas. Por volta do meio dia, Bancaraya disse a eles, Tudo bem, vocês devem estar com fome. Vão agora para casa e comam, descansem e um pouco depois voltem para terminar o trabalho. Depois que todos os trabalhadores foram para suas casas, O próprio Bancaraya arrancou todas as ervas daninhas em todos os 5 hectares. Isso em não menos de uma hora. Algo que normalmente precisaria de umas 50 pessoas para fazer esse serviço. Quando os trabalhadores voltaram e viram essa atividade maravilhosa que Bancaraya tinha feito, Eles foram até o pai de Bancaraya e disseram, Pandita, seu filho mais novo Bancaraya nos disse para voltar para casa e levar comida. Então ele mesmo arrancou todas as ervas daninhas dentro de uma hora. Isso é muito maravilhoso. E ele formou grandes montes dessas ervas daninhas. Ao ouvir isso, todos os aldeãos foram ver essa atividade maravilhosa. Seu pai, sua mãe, Panimavati, também foram. Mas não puderam encontrar ele em lugar algum. Após muita procura por Bancaraya, sua mãe e os aldeãos começaram a chorar. Eles ouviram uma voz vinda dos céus. Vocês não podem mais me ver, mas logo chegará o dia de Kadashi. O décimo primeiro dia depois da noite recente. Vocês me encontrarão flutuando no rio Yamuna na forma de um tronco de madeira. E a voz desapareceu totalmente. Passou-se uns dias e foi exatamente isso que aconteceu. Naquele dia de Kadashi, o décimo primeiro dia, Naquele lugar apareceu um tronco de madeira flutuando no rio Yamuna. O próprio Sr. Nityananda o ergueu e começou a escupir uma estátua que ele chamou de Banca Bihari. Nityananda Prabhu instalou aquela deidade e agora existe um belo templo dessa deidade. E normalmente, todo ano, no dia do aniversário do Sr. Nityananda, uma grande festa é realizada em frente ao templo.